Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, ó! Isso mesmo, abrindo alas para o feriado. Feriado amanhã? Você vai trabalhar? Você vai trabalhar aqui? É feriado ou amanhã? E você, vai trabalhar? Combinado, não sai, cara! A partir de agora, já que tinha o Emu Kuni, Vale do Asso e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, um show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG com assinatura da Pioneira TV Leste e tem gente que ama a abertura do BG, eu também gosto, eu gosto dessa abertura, ó! Com vocês, Nicomédias Felício! Tô aqui, você aí! Sério? Eu te amo! Parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 11 de outubro, véspera de feriado nacional e o BG já está no ar com imagens ao vivaço da nossa super câmera instalada no prédio da TV Leste mostrando a região dos bairros JK 1 e JK 2 Lamonier e Nick que estão comigo no estúdio Se vocês acertarem, quanto pode chegar a temperatura hoje, cada um vai ganhar um lanche Errou! A temperatura pode chegar a 33 graus, os dois erraram Olha que calorão! Ó, o céu tá limpo! Eita nóis! Umidade relativa do Avaria entre 38 e 84% Vem comigo que tem informação no ar! Viva Valadares! O balaio tá cheio, ó!